E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Sim, gente, é isso mesmo que vocês viram aí no título. Eu ganhei uma festa surpresa de 6k da minha família. Falei, sério, gente. Foi, tipo, assim, de nada. Minha irmã acabou de me chamar lá pra... Nossa, eu sou até ofegante que eu subi 15 mil correndo. Só esperar. Eu tô até, tipo, todo desarrumado porque foi, tipo, de repente. Eu tava planejando outra coisa pra me fazer, pra me postar pra vocês. Eu ia fazer um desenho. Mas aí, gente, a minha irmã me chamou lá fora pra me pegar algumas coisas lá no carro pra ela. E simplesmente eu abri o porta-mala e, boom, tinha os balões de 6k. Eu fiquei assim, que ela falou que ia fazer pra mim e ela comprou outra gente. Ela comprou pastel, massinha de pastel, sabe o que a gente fazia, com o queijo lá a gente fez. E ele tava fazendo lá. Ela também, gente, comprou bolo. Minha mãe comprou bolo. Minha irmã também. Um bolo, gente, que não é um bolo. É uma torta. Que se chama torta holandesa, gente. Não tira, né? Gente, eu tô super animada, super animada. Porque, tipo, assim, eu sempre quis mesmo ter uma festa. Tipo, não uma festa, né? Porque vai ser só a gente aqui mesmo. Mas, tipo, assim, uma comemoração pra não sair em branco essa... Essa é mais uma meta minha conquistada. E aí, gente, eu tô super animado. Vou fazer também alguns vídeos, algumas fotos, postar lá no Instagram pra vocês. Então, me sigam lá, tá bom? Porque é por lá que eu bati 6k. E aqui a gente também quer bater 6k, gente. Então, primeiro, tem que se bater mil, né? Então, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Ative suas notificações pra vocês não fazerem nenhum vídeo que isso vai sair aqui no canal, tá bom? Comente aí se vocês também têm alguma meta. Se vocês querem crescer também. Ser influencer igual eu, gente. É meu maior sono. Também cresci nesse mundo da internet aí. Então, por favor, me ajudem, tá bom? E é isso. Agora a gente vai lá tirar os pastezinhos, comer e fazer mais algumas coisas. Então, bora lá. E também, gente, elas compraram essa velhinha aqui, tá vendo? Aquela que você encaixa no bolo, assim, sabe? E aí ela fica fazendo aqueles foguinhos, assim, sabe? E também elas compraram um bolo. O jeito que vai ficar. Eu não sei se eu vou fazer uma mesa, alguma coisa. Eu só vou tirar a foto, né? Mas aí eu vou ver se eu mostro pra vocês. Também a gente vai comer bolo. E a minha mãe também está fazendo pastel, gente. Pasteizinhos de queijo. Não sei se o flash tá esquisito. Muito melhor. E aí ela também está fazendo pastéis. Eu e minha irmã fizemos pastéis. Ela está fritando agora. Vou mostrar pra vocês também. E é isso, gente. Olha, aqui tá o K de... Deixa eu tirar. Olha, gente. Aqui tá o K de 6K. E aqui está o 6, gente. E aí eu vou tirar uma foto com esses balões. Olha, gente. Eles são gigantes. Calma, eu vou ali no espelho pra mostrar pra vocês. Olha isso. O tamanho que ele é. Ele é, tipo, muito grande. Torta holandesa, gente. Olha ali brilho. Muito bom. Então, agora a gente acabou de terminar de comer o pastelzinho que a gente fez. Eu mostrei pra vocês. Também assistimos um filme, que é Ele é Demais, que lançou hoje. Que eu estou... Eu bati os meus seguidores hoje. E aí eu fui lá e quis assistir esse filme, né? E aí agora, gente. Eu já tirei as fotos com os balões de 6K. E aí a gente vai montar o bolo. Aí eu estou abrindo essa velhinha. Pra gente colocar no bolo. Porque a gente vai fazer, tipo, um videozinho pro Instagram, sabe? Ai, gente. Um chique. E aí, Léo. 6 mil, então? 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil. Então, pessoal. Foi esse vídeo. Espere muito que vocês tenham gostado. Gente, foi uma surpresa. Hoje já é outro dia, tá? Outro dia que eu estou fazendo esse vídeo. Gente, foi uma surpresa. Então, muito legal. Porque, sério, eu sempre quis comprar um balão desses pra me tirar foto, pra me fazer uns vídeos. Aí eu fui lá e ganhei até uma festinha. Foi uma festinha, tipo assim, bem pequena mesmo. Com a minha mãe, minha irmã, meu irmão. E minha avó também. Foi, tipo assim, só a gente mesmo. Só pra não deixar passar em branco esse dia. E é isso. Queria agradecer muito a vocês também. Por ter me... Me proporcionado isso. E espero que venha muitos, mas muitos, mas muitos caspos aí. Mas muito mil. Quero muito chegar a 10 mil lá no Instagram. Então, se você não me segue, me siga lá. Também quero chegar a mil inscritos aqui. Por favor, gente. Mete o dedo ali nesse like, tá bom? E deixe bastante like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E é isso. Será muito que você tenham gostado? E eu vou voltar pro canal, tá bom? Gente, eu sempre falo. Eu vou voltar. Eu vou voltar e eu nunca volto. Mas eu vou voltar pra vocês, tá bom? Porque eu quero continuar. Então, porque agora eu peguei o pique. Que tá dando certo. Então, vai continuar dando certo até o fim, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por tudo. Beijão. Fique com Deus e tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.